Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar de um composto homeopático muito recomendado para auxiliar no tratamento da amigdalite. Contém as seguintes homeopatias Vitolaca decantra na CH2 Barita carbônica na CH5 Você encontra esta homeopatia já manipulada do laboratório Almeida Prado Pode ser manipulada também em farmácias de manipulação Você estando aqui na cidade de Peçanha Você encontra na drogaria Ana Farma Caso você queira, a Ana Farma pode enviar para você O DDD é o 33 34 11 20 74 ZAP 999 02 20 30 Esta homeopatia pode ser usada em gotas, glóbulos ou comprimido Este vídeo é uma recomendação de tratamento natural com homeopatia Não dispenso acompanhamento médico ou terapeuta homeopata Convido a você a se inscrever no meu canal Ficarei muito grato Um forte abraço para você Tudo de bom!